Ah, oi! Vocês são os vizinhos novos. É um prazer conhecê-los. Sim, somos nós. Nós acabamos de nos mudar há poucas semanas e estamos muito animados de viver aqui na vizinhança. O ambiente é muito bom. Ah, é a primeira vez que eu vejo um Pokémon e um humano casados. Vocês dois parecem tão felizes. Ah, nós estamos casados há três maravilhosos anos. É, nós nos amamos muito, mas muito mesmo. Só uma palavra, um único despeixo e qualquer tentativa de dizer ou fazer algo minimamente pervertido. E eu juro que eu vou cortar a sua garganta em carne viva, sacrificar o seu corpo pra giratina e usar sua pele como um capete novo. Você foi avisado.